No capítulo 3, vimos o início da construção do templo por Salomão. No capítulo 4, veremos como foram feitos os móveis do templo e os seus utensílios. O rei Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Ele também fez uma fonte circular de metal fundido, o mar de fundição, de 4 metros e meio de uma borda à outra e de 2 metros e 20 de altura. Sua circunferência, medida por corda, era de 13 metros e meio. Por baixo da borda, ele fez duas fileiras de figuras de touros de 5 em 5 centímetros, que foram fundidas em uma só peça com a fonte. A fonte estava apoiada sobre 12 touros, que tinham suas pernas traseiras voltadas para o centro, sendo três voltados ao norte, três ao oeste, três ao sul e três ao leste. A espessura da fonte era de quatro dedos e a borda, em forma de taça, lembrava um botão de lírio, tendo capacidade para 60 mil litros. Vemos também que Salomão mandou fazer dez fias, dez candelabros de ouro e dez mesas, colocando cinco de cada objeto no lado norte e cinco no lado sul. Fez também cem bacias de ouro. Ele também construiu o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, as quais revestiu de bronze. A fonte de metal foi colocada no canto do lado direito, voltada para o sudeste. Irã-Abi também fez panelas, pás e bacias, tudo isso para o templo do Senhor e de bronze polido. O rei mandou moldá-los em moldes de barro, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Havia tantos utensílios que o rei Salomão mandou fazer, que não foi possível determinar a quantidade de bronze que foi usada. Salomão também mandou fazer os utensílios para o santo lugar de Deus, que são o altar de ouro, as mesas em que os pães da proposição eram colocados, os candelabros de ouro puro, com suas respectivas lâmpadas, o trabalho floral, as lâmpadas e as pinças de ouro puro, os apagadores, as bacias, as taças e os incensários e a entrada do templo, ou seja, as portas interiores do santo dos santos e as portas da parte central do templo, que eram de ouro, tudo foi feito da melhor maneira. Cada detalhe ordenado por Deus e realizado por Salomão nos mostra o quão importante é obedecer a Deus para que todos os nossos planos sejam bem-sucedidos. Obedecer a voz de Deus trará felicidade à nossa vida e nos encherá de paz. Nosso dever é obedecer a Deus e dar-lhe a glória que Ele merece, tendo a certeza de seu amor e paz, e de que Ele cumprirá todas as promessas que fez. Acredite nisso de coração e tenha um lindo dia com a bênção do nosso Deus. Obedecer a voz de Deus 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 Obedecer a voz de Deus